Olá, meu nome é Arthur e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Planet Zoo. Se você não é inscrito neste canal, tá esperando que clique aqui embaixo no botão inscrever-se e ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Me sigam também nas redes sociais, os links estão aqui na descrição e aparecendo aqui na tela. Então galera, é o seguinte, preciso até respirar mais aliviado aqui. Tô gravando esse vídeo em sequência do anterior, porque eu queria tentar resolver o problema das finanças aqui do zoológico. Eu não queria que ele fosse a falência, eu ia ficar muito chateado, velho, se esse zoológico fosse a falência. Porque ele tá ficando bem maneiro, eu acho que ele tá ficando bem legal. Então eu queria de qualquer custo resolver os problemas de finanças aqui dele. Bom, eu acho que eu consegui resolver, estamos positivos aqui sem empréstimo, sem nada, certo? Tamo tendo alguns gastos aqui, obviamente, mas tamo tendo lucro, que é o que importa, né? Então eu tô tendo um total aí de 6 mil de renda e despesas 4 e 400, ou seja, tá me dando aquele lucro ali, ou prejuízo, no caso agora é lucro, 2 mil e 1.900, que pra mim é melhor do que tava antes, certo? Mas agora tem um bug, que inclusive eu acho que eu vou reportar, E é muito importante que vocês também façam isso. Quem joga, se você vê algum bug no jogo, reporte, gente. É muito importante que vocês reportem pra que eles possam corrigir, eles têm interesse em corrigir. Eles já demonstraram isso em vários updates, em dois, na verdade, justamente pra corrigir os bugs. E eles não tem como reportar todos os bugs, eles não tem como ver, na verdade, todos os bugs que acontecem no jogo. E nós que somos uma comunidade imensa de jogadores, é que temos que ajudá-los com isso. Então, quanto mais gente reportando, como é maior o número de jogadores do que de funcionários deles lá, né? Obviamente, é importante que a gente colabore fazendo essas... reportando esses bugs, entendeu? Esses bugs. E qual é o bug que eu tô querendo falar pra vocês? É o seguinte, aqui em finanças, eu fiz uma... Inclusive, eu já fiz até um marketing aqui, depois de recuperar, que foi aqui, ó. Tá vendo? Era pra ter um marketing aqui. Tanto que, ó, número de campanhas ativas, tá vendo? Uma de dois, eu posso ter duas. Certo? Certo. Então, aqui pra mim tá falando que eu tenho campanha ativa. Se eu vir aqui na visão geral do zoológico, ele me dá que eu tenho zero campanhas ativas. E eu não consigo mexer na campanha. Ou seja, eu tô tendo um gasto com campanha lá, que não vai acabar nunca. Porque eu não consigo cancelar. Olha aqui, ó. Quer ver? Gastos correntes. Deixa eu ver aqui se tem gastos com campanha de marketing. Aqui, ó. Quitação periódica de marketing. 1.700. E eu não consigo cancelar. Era só pra durar um ano. Eu não sei se já passou um ano ou não. Então, eu tô tendo esse gasto aqui com marketing. Que eu não consigo cancelar, né? Muito bom. Outro bug que tá acontecendo aqui no zoológico, que eu não sei o que acontece, que eu já percebi também, vou reportar, é o valor do ingresso. Tá falando que eu tô com pouco dinheiro. Pouco dinheiro por quê, gente? Só se for o lucro, né? Que deu uma caída agora. Mas, enfim. É o valor do ingresso. Eu tinha ajustado pra 20 e 15. E na hora que eu abri o save de novo, né? Depois que salvei e abri aqui pra gravar pra vocês, voltou pra 3. Então, isso é uma coisa que eu preciso ficar de olho aqui. Não sei se é um... Provavelmente é um bug, né? Vamos tentar ajustar aqui. Outra coisa que tô sentindo muita falta é de poder clicar aqui e digitar o valor que eu quero. Assim como eu posso fazer na hora de vender os animais lá, colocar no mercado. Porque eu não tenho uma precisão muito grande. Isso aqui é meio ruim, tá vendo? 14. Eu vou pôr 14 aqui o ingresso da criança. E preste atenção nas barrinhas. Ó, elas estão um pouco pra frente, tá vendo? Mudei, mudei. Vou fechar. Vou dar play no jogo aqui e vou abrir de novo. Olha só. Vieram pra trás, tá vendo? Olha que bug louco. Então, outra coisa pra ser corrigida. Uma novidade também que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Os nossos lobos... Eu acabei colocando um casal novo, né? De lobos, como vocês viram. E eles já tiveram filhotinhos. Olha que bonitinho. Cadê? Na verdade, os filhotinhos já estão até grandes, né? Aqui, ó. Isso aqui era pra ser um filhote, não é? Deixa eu ver. Isso aqui é um adulto. Não, é um adulto de 5 anos de idade. Eu acho que os filhotinhos já até cresceram já. Deixa eu dar uma olhada. Ah, outra coisa importante. Comentaram ou não, né? Na verdade. O bem-estar dos meus animais estava muito ruim. Muito ruim mesmo. E eu também dei uma ajeitada. E olha só como ficou. Tá vendo? Agora tá tudo certinho. Não estou tendo problema. Os animais não estão morrendo. Acabou morrendo um javali por idade, por velhice. Não foi por questão de saúde nem nada. Ele acabou morrendo. Então, eu tô esperando esse aqui morrer pra eu colocar um casal ali com idades próximas. Sacou? Eu tinha até colocado pra eles reproduzirem. Desabilitei aqui o contraceptivo. Mas não deu tempo. Acabou morrendo antes disso. Então, enfim. São esses bugs que eu preciso reportar. Esse aqui do valor do ingresso. E esse aqui, ó. De campanhas de marketing. Tá vendo? Que não tá ativo aqui. Mas, se eu vier aqui em finanças e marketing, ele me diz que eu tenho uma ativa. Tá vendo? Então, eu não vou ativar mais nenhuma. Porque senão vai ser um gasto aí sei lá por quanto tempo. E eu não quero. E eu parei também de fazer pesquisa por enquanto. Pra evitar gastos com pesquisa, certo? Mas, pelo menos, recuperamos aqui. Nossa senhora, que agonia. Eu achei que ia falir esse zoológico. Ainda bem que não. Ainda bem que não. Os nossos búfalos. Que eu coloquei no último vídeo. Estão rendendo uma grana. Ó. Ixi, a caixa de doações também tá bugada, hein? Ih, lá é. Ó. Uma caixa recolheu 4,900 de doações. E a outra, 8,300. Então, isso aqui tá ajudando. Tá falando que eu tô com pouco dinheiro, cara. E, realmente, eu tô tendo preju aqui agora, hein? Ah, não. Pera aí que o jogo travou. Por favor, o jogo não cracha. Não cracha. Uf, destravou. Glória. Achei que ia travar. Ó, por algum motivo aqui, eu tô tendo prejuízo com alguma coisa. Não, na verdade, é a minha renda que caiu, né? Eu tava tendo bastante renda. Agora, eu tô só com pouca renda. Eu não sei, gente. Essas coisas podem ser bugs também. Então, é complicado eu falar. Uma coisa que eu quero aproveitar também é melhorar a educação nesse vídeo. Naquele, eu coloquei alguma... Uma barreira. Uma barreira, não. Eu coloquei uma paradinha de som aqui, ó. Educativo, tá vendo? Mas, foi só aqui. Se eu olhar o mapa de educação, ó. É só aqui, tá vendo? Que tá educando. Então, nada demais. O que eu pensei em fazer é duplicar isso aqui. Quer ver? Eu vou selecionar tudo. Vou juntar como objeto só. E vou duplicar e colocar, por exemplo, aqui do lado. Seria uma bola. Eu vou colocar bem do ladinho aqui do painel informativo, tá vendo? E, claro, só mudar o conteúdo educacional. Vou pôr aqui dos búfalos, por exemplo. Vamos dar um Ctrl D. Vamos colocar outro desse. Poderia colocar aqui, hein? Seria um lugar bem bacana. Vou chamar isso aqui de totem da educação, né? Totem áudio educativo. Pronto. É isso. Como eu não tenho nenhum dos javalis africanos, vou pôr esse aqui para os javalis. Ah, eu podia aproveitar e colocar um aqui para o lobo ocidental, ó. Do lado aqui do painel informativo. Quem sabe isso aqui não me ajude a trazer mais grana, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no bem-estar dos animais. Aparentemente tá tudo ok. Esse aqui, ele tinha um ferimento. Ele tava aí na quarentena lá, sendo tratado. Não é quarentena, né? E esse aqui tá com nutrição baixa, esse búfalo, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tão dando... Deixa eu ver aqui o alimento, como é que tá. Não, tem bastante alimento. Ele tá desnutrido porque quer. A comida tá aqui, ó. Chegaram manifestantes ao zoológico. Por que chegaram manifestantes, né? Não faz sentido nenhum. Bom, e no vídeo de hoje o que eu vou fazer, velho? Na verdade, eu ainda não sei. Esse foi um vídeo que eu não planejei. Eu queria mostrar para vocês que deu certo a recuperação. E o animal está desnutrido. 500 de multa? Ué, velho. Caraca. Desnutrido e desidratado. Meu amigo, você tá assim porque você quer. Tem água ali. E aqui... Bom, tinha antes comida, né? Então por que você não vem comer? Tá achando que o bicho, ele tá bugado, velho. Olha o outro aqui. Onde é que tá? Tá, em cima da pedra, velho. Vê se tem cabimento. Vai, vê se come, meu amigo. Por que você não come o seu animal? Ah, tá. Beleza. Vamos ver se ele vai comer agora. Aí, foi. Então tá. Eles têm condições de ficar com boa saúde, tá vendo? Tá tudo bonitinho. Porque os bichos são meio burros, né? Já dá pra ver aqui. Meu Deus, mas ninguém pegou o lobo ferido ainda? Com fome e ferimento. Cadê o veterinário pra cuidar dele? Por que ele não tá cuidando? Ah, tá. Chegou agora. Foi só eu falar. Nem precisei chamar. Demorou um pouquinho, amigo. Levei 500 de multa aí. Mas tudo bem. Vou te perdoar dessa vez. Vamos fazer o seguinte. Eu não queria colocar mais nenhum animal por enquanto, né? Porque vocês estão vendo a dificuldade que é quanto mais animais, mais difícil é de cuidar. Mas eu preciso melhorar a atratividade aqui e a felicidade dos meus habitantes. E também aumentar o número, né? De habitantes, não. De visitantes. Então vamos fazer o seguinte. Eu já tenho alguns animais aqui no meu centro de trocas. Não preciso comprar mais nenhum. Então o que eu tô pensando em fazer? Eu tenho esse mandril aqui. Eu tô pensando em colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Só não sei como eu vou fazer isso e se ficaria legal, né? Uma área de habitantes aqui no meio. Ou é melhor eu deixar um espaço, talvez. Deixa eu dar uma olhada aqui na zoopédia do mandril. Vamos ver o que eles me recomendam aqui. Provavelmente a cerca precisa ser bem alta, né? Tá. Qualquer coisa anti-escalada. Ok. 400 metros quadrados. Tá tranquilo. 40 metros quadrados de escalada. Beleza. Até aí tudo bem. Um macho pra 10 fêmeas. Ou seja, tem que ser um grupo de pelo menos 5. Tá vendo? Então, um macho e 4 fêmeas. Mas se eu colocar tudo isso, vai ficar pequeno o espaço. Com certeza. A estimativa de vida dele é de 32 anos. Então tá. 400 metros quadrados. Eu vou cercar aqui só pra ver quanto tem essa área aqui, ó. Vamos lá. Barreiras. Eu vou deixar o jogo rolando pra eu também ir arrecadando grana, né? Barreiras. Eu não sei qual que é a barreira aqui que é anti-escalada, né? Esse aqui é o problema. Deixa eu ver aqui em ajuda. Habitats. Tipos de barreira. É, a de tijolo não é escalável. Ou a de tijolo... Tijolo com vidro vai ser. Porque o cestão eu ainda não encontrei nas pesquisas, velho. Como é que pode? Já faz um tempão que eu tô pesquisando e não acha esse cestão. Tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar um mecânico aqui. Não é possível que não acha, velho. Ficando revoltado já. Os búfalos. Eu também vou colocar só um pra pesquisar aqui. Porque não tem nada pesquisando pra eles, né? Então vamos colocar isso aqui. Que eu acredito que é a melhor qualidade de alimento. E isso aqui eu não sei o que é. Tinha que ter descrito aqui o que é, né? Mas tudo bem. O que eu vou fazer? Bom, só vou colocar essas duas pesquisas que eu não quero gastar muito com pesquisa. A pesquisa mecânica está pronta. Confira a tela de gerenciamento. Vamos ver o que foi que descobriu aqui, né? Barreiras. Aparentemente descobriu uma barreira nova. Deixa eu ver. Descobriu. Aí, finalmente o cestão, velho. Ufa. O cestão, só pra vocês terem uma ideia. Habitats, tipos de barreiras. É esse aqui de pedra, ó. Ele é legal. Lógico que não é no caso pros macacos, mas ele dá um acabamento bacana. É legal, mas tudo bem. Então vai ser tijolo com vidro, certo? Demorou pra achar isso aqui, né? Bom, se esse aqui não é escalável, então não precisa ser muito alto. Mas, por via das dúvidas, eu vou fazer com 3 metros de altura, ok? Vamos lá. Vamos fazer essa barreira aqui, que eu sei que vai ficar bem bacana. Aqui vai ser de vidro. Aí eu vou esticar mais ou menos até aqui, certo? Eu não sei porque ele tá dando como... Ah, ele tá dando corrimão porque eu coloquei como corrimão, né? Não, tudo bem então. Aqui, ó. Deixa eu só fazer um pouquinho antes pra eu poder fazer essa curvinha com o vidro aqui, tá vendo? Se bem que é melhor eu fazer de concreto, né? Tipo pra ficar estruturada a parede. Então pronto, criei esse habitat aqui agora. Só falta eu colocar a barreira agora pro funcionário, né? Eu sempre, nunca penso nessa parte. Aqui não ia ter um lugar muito bom pra colocar um portão pros funcionários. Mas só pra eu ter uma ideia do tamanho que vai ficar, eu pus esse portão aqui. Vamos ver o tamanho. 440, ó. Seria um habitat mais ou menos do tamanho aqui pros macacos. Mas eu não quero colocar aqui nesse meio não, velho. Eu não... Pra mim não está bacana. O que eu vou fazer? Eu vou editar essa barreira, vou selecionar ela inteira e vou destruir. Porque eu não gostei. Podem me xingar. Fiz à toa. E esse caminho também aqui eu vou tirar. Então é o seguinte, não vou fazer mandril. Ok? Vamos ver outro animal aqui que eu posso fazer. Ó, tem a antilocapa aqui. Deixa eu dar uma olhada no tamanho do habitat que ela precisa. Porque eu não quero fazer um habitat muito grande ali. 430, ó. Pra duas, uns 600, 700. Acho que é suficiente. É mais ou menos... Pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos 50% a mais de habitat que você precisa pra cada animal extra que você põe. Mais ou menos, hein? Então, assim, pelo que eu reparei nas contas aqui. Então tá decidido. Vai ser antilocapa aqui, tá? Nem sei se é assim que eu falo o nome até agora. Eu posso estar falando errado. Ah, na verdade eu vi errado, né? O que eu vi aqui, ó. É da anta. Antilocapa aqui. 370, ou seja, é menor ainda, tá? Ok, menos mal. Precisa de 1 pra 12 fêmeas, né? 1 macho pra 12 fêmeas. O grupo mínimo, tamanho mínimo de 3. Então pode ser 1 macho e 2 fêmeas, tá ótimo. Expectativa de vida é de 11 anos. É, não vive muito, né? Então tá, beleza. 1,25m, maior que 1,25m, nota 2. Então vamos fazer mais um habitat pra cá, ó. O bom de eu fazer mais um habitat pra cá é que o caminho aqui, ó, já vai ficar por trás, tá vendo? Então vamos lá. Barreiras. A barreira que eu vou usar era a nota 2 que precisava. Nossa, eu acabei de ver, eu já esqueço já. Tá, nota 2, então. Ok. Deixa eu verificar aqui o sexto, qual que é a nota dele. O sextão, nota 5, ah, então. Ó, acho que eu pensei em fazer com ele, mas eu quero fazer diferente, então. Esse aqui, ó, como é nota 2, eu vou fazer a tela, tá vendo? Compostos de madeira. Porque eu não tenho nenhum ainda, nenhum habitat que usa tela. Tudo vidro. Então vamos lá, eu gosto de começar mexendo o terreno. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho e vou dar uma abaixada aqui, ó. Nada muito significativo, ok? Tá ótimo. Agora aqui, ó, eu nivelo com o resto aqui. Bom, pelos meus cálculos ali, tinha 400. Aqui deve estar mais ou menos no tamanho. Vamos pegar barreiras. Cadê a barreira aqui, ó? Elo de corrente. Dá pra fazer com curva? Não dá. Então aqui vai uma dica que o inscrito deixou pra mim. E eu não lembro quem foi que deixou a dica. Me perdoa por isso, de verdade. De como fazer, por exemplo, a cerca não tem como fazer ela curva. Muito menos também com as toras aqui, tá vendo? Não tem a opção. Ó, o meu mouse, ele tá bugado em relação lá ao preview da gravação. Ó, agora que eu tô vendo. Tipo, aqui eu tô apontando em cima, mas lá tá no meio da tela. Que louco isso. Pronto, acho que agora eu corrigi aqui o mouse, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu ver, se eu ponho aqui em terreno, fica em cima do terreno, fica em cima das opções aqui. Tá, agora ficou. Tá, agora tá certo. Então voltando à dica aqui. Barreiras, por exemplo, toras. Eu não consigo fazer a tora curva, ó. Não tem as opções aqui no cantinho. Eu tô um pouco na frente, mas tá dando pra ver, certo? O vidro, ele me dá a opção aqui de curva, ó. Tá vendo aqui em cima? Ou reto ou curvo. Então o que você faz? Você faz o curvo. Você pega o vidro. Peraí, deixa eu ver se ele vai me deixar já fazer aqui, né? Tá me dando reto. Pra ver o ângulo tá desligado, tá? Então aqui, ó, você faz curvo com o vidro, por exemplo. Vou desenhar aqui só pra você, pra ilustrar. E aí com as curvas feitas do vidro, você seleciona a parte que você quer, obviamente, mudar. E aí depois você muda, por exemplo, pra grade, ó. Aí a grade fica curva. Olha essa dica. Sensacional, né? Muito boa a dica, muito boa. Aqui nem precisa ser... Aqui pode ser reto, tá vendo? Só aqui que eu vou fazer meio curva. Aí eu vou usar o vidrinho. Tá vendo aqui, ó? Peraí, peraí. 12. Aqui. Aí usei o vidro. Agora eu vou cercar lá atrás. Lá atrás eu vou fazer com o cestão aqui, por exemplo. Certo? Como que eu posso fazer? A mesma coisa. Eu vou usar o vidro, já que ele não quer ficar curvo, né? Tá teimando em ficar curvo. Só deixa eu ajustar aqui a curva, que eu quero mais ou menos aqui assim, ó. Então eu vou fazer tudo de vidro, porque eu quero curvo. E depois eu vou alterar aqui o tipo... Então aqui é grade. Aqui também vai ser grade, ó. Que legal. Acho que até aqui pode ser grade. Não, aqui eu já vou fechar com o cestão. Então daqui pra cá, ó, eu vou selecionando tudo. E vou selecionar o cestão. Sacou? Aí fica assim, ó. Só aqui à frente que dá pra ver por enquanto os animais. Não, se bem que o cestão ficou feio, né? Com o cestão. Peraí. Eu acho que eu vou usar tudo elo de corrente mesmo aqui. Não tem problema não. A altura já tá mais que boa. Deixa eu ver aqui. 2 metros, se não me engano, né? Tinha que ser maior que 1,25. Então tá bom. O ajuste de altura aqui, ele não me deixa. Eu queria fazer um pouco mais baixo. Vou deixar tudo com 1,40. Ele disse que tá bom. Mas 1,40 eu não sei, hein. Talvez fique baixa demais. Vou testar. Se pular, aí eu modifico. Vamos lá, portão do habitat vai ser pra cá sim, ó. Escondido, certo? Caminho. Já vou pegar, já vou fazer o caminho aqui do funcionário. Deixa eu apagar e botar esse aqui, que é o do funcionário. Comprimento. Deixa eu pegar e já pôr um comprimento maior aqui. Terreno aqui, ó. Ele também não ajuda. Opa, peraí. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar essas pedras aqui e vou copiar. Porque assim, gente, copiem as pedras. Não fiquem se matando não pra ficar desenhando e tal. Porque não vai fazer tanta diferença assim. Só algumas aqui, que às vezes você tem que ajeitar. Porque senão fica meio sem sentido. Mas aí você arruma aqui, ó. Que boa, tá vendo? Porque eu quero fazer um muro aqui. Pra não, justamente não dá pra ver o caminho dos funcionários ali atrás, sacou? Então ficou assim. Natureza. Vou colocar uma árvore aqui atrás. Só pra disfarçar um pouco a visão. Essa aqui, se eu não me engano, ela é baixinha? É. Mais ou menos, né? Tá, vou pôr. Não, não vou pôr ali não. Vou pôr aqui assim, ó. Pra cá eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas provavelmente o caminho vai sair por aqui, ó. Tá vendo? Deixa essa área aqui só destinada pros funcionários, tá vendo? E aí eu posso até colocar outra, outro animal aqui. E o caminho dos funcionários também direto pra cá, ó. Pra essa, toda essa parte de tratamento aqui. Tá, deixa eu brincar agora com esse terreno. Eu quero fazer algumas coisas. Ah, deixa eu ver o tamanho, né? Se ficou no tamanho, ok. Eu calculei mais ou menos uns 700 e pouco. Nossa, 1.200, tá? Ficou enorme. Mas tá bom, pelo menos elas vão ter espaço aí pra brincar. Aqui, olha isso. Olha o que o terreno faz, velho, desse jogo. Pera aí. Deixa eu tirar o caminho daqui. E o pior é que eu vou ter que tirar a barreira que eu fiz. Senão ele não vai me deixar ajustar, ó. Vai ficar sempre alto aqui. É, eu não consigo abaixar por causa da barreira. Então deixa aí, né? Ficou meio deformado o chão aqui, mas tudo bem. Vou pegar e já vou jogar as antilocapras pra cá. Ô, pera aí que eu tô no lugar errado. Pronto, agendei as duas entregas já. Eu vou cortar essa parte porque o... O centro de troca de animais ali é muito lento, velho. Trava demais. Vamos ver aqui os tratadores entregando, então, as nossas antilocapras pra gente poder começar a mexer no terreno delas aqui. Um aviso de animal aqui, ó. Ferido. Já foram pegar ele? Não. Chamar tratador, então. Eu não sei se é o tratador ou se é o veterinário. Mas, enfim, chegou já, então. A primeira tá aqui. Olha que bonitinha, gente! Essa daqui é a fêmea, pela foto, né? E, óbvio, pelo jeito também. Acho que o macho tem chifre. Tô esperando chegar o macho agora só. Olha que gracinha, velho. Olha... Ô, o gráfico do jogo é incrível. Olha o pelo. Dá pra ver o pelo. Porque aqui eu tô na câmera do animal. Deixa eu sair. Que eu consigo chegar mais perto. Vocês tão vendo aqui, ó, a penugem? Claro que não é fio a fio também, né? Porque senão, haja computador pra renderizar isso. Mas tá muito bem feito, cara. Muito detalhado. Bom, com essa daqui eu acho que já dá pra ter uma noção das coisas que eu preciso fazer aqui, pelo menos, né? Abrigo. Ela precisa de um abrigo, então também eu vou fazer um abrigo coberto. Com certeza será com pedras. E dessa vez, pra não ocultar a vista dos dois lados, eu vou fazer um abrigo vazado, sabe? Eu vou fazer isso usando o próprio terreno. Vou modelar aqui usando o próprio terreno. Vou aumentar de tamanho aqui. Não, aumentei demais de tamanho. Aí. Então eu vou começar a subir aqui assim, ó, as laterais. Se bem que, peraí, deixa eu nivelar aqui. Eu não quero um abrigo também muito alto, então acho que aqui já tá bom, ó. O problema é que eu tenho que subir um pouco, senão eu não consigo pegar a lateral dele aqui. Agora aqui com dois, ó, eu venho puxando até juntar aqui do outro lado, ó. Então, já fiz aqui mais ou menos a ponte do jeito que eu quero pro abrigo. Só vou agora aumentar aqui, né? O legal é que o abrigo ele vai ficar meio irregular, ó. Um lado tá mais alto que o outro. Então fica bem natural, fica legal. Aí, como ficou? Ficou assim o abrigo, tá vendo? Agora ele ficou vazado, certo? Eu vou só suavizar um pouco aqui essa subida. Porque eu quero sim que as cabras, cabras, antilocapras possam subir aqui em cima. Então eu vou fazer uma parada bem suave aqui, ó. Aí, ficou bem bacana. Eu vou suavizar um pouco isso aqui só. Opa, peraí que agora acabei afinando. Não era pra afinar, velho. Vou puxar um pouco mais pra cá, porque senão vai ficar muito pequeno esse abrigo, eu acho. Ok, deixa eu dar play pra ver o abrigo. Se considerou, considerou. Ficou bem, muito bom. Ó, já tá 100%. Claro que eu preciso só decorar isso aqui melhor, né? Deixa eu dar uma olhada no que ela gosta. Ela gosta de grama curta. Ela gosta de grama curta e longa. E tem rocha demais aqui, então tá. Onde for rocha, obviamente que é tudo aqui, eu vou pôr grama curta e longa, certo? Deixa eu aumentar o tamanho aqui já, pra não perder muito tempo. Ó, grama curta, já tá bom, tá na metade. Grama longa também. Alguns locais aqui eu vou colocar terra. Gosto de terra. E já tá ótimo, ó. Acertei tudo, todos os pontos aqui. O tamanho tá excelente, né? Tá gigante, não é verdade? Era só 370. Agora vem a parte que eu gosto de colocar. Plantas. Aqui ele já considerou esse azevinho que eu coloquei aqui, ó, grudado, tá vendo? Então eu vou tirar ele daqui, porque eu não quero considerando como parte do habitat. Eu vou pôr mais pra cá assim, ó. É não, vou pôr mais longe também dos javalis ali, né? O bom é que eu já sei que ela é uma árvore que pode ser colocada aqui, porque não deu problema. E nada do nosso macho chegar. É, que o jogo tá pausado também. Então vamos lá. Pradaria e clima temperado. Continente, América do Norte. Vamos lá. Bioma. Pradaria, temperado. Continente, América do Norte. Então, todas as plantas e árvores que estão aqui eu posso colocar. Inclusive esses musgos, ó. Ó que bacana. Mas eu não vou pôr não, acho meio zoado. Meio esquisito. Então vamos lá. Deixa eu botar esse bordo da... Ó, essa árvore aqui é bacana. Gostei. Eu vou pôr... Deixa eu tirar só o alinhar da superfície, porque isso aqui meio que atrapalha um pouco na colocação de árvores. Não, pera aí. Não é essa árvore aqui, meu Deus. Essa daqui. Aí. Eu criei uma árvore que ela tivesse bastante volume igual essa, mas que ela fosse mais aberta pros lados, sabe? O topo dela. Mas eu acho que eu não vou ter nenhuma aqui desse tipo. De árvore já tá bom. Deixa eu trabalhar com algumas moitas aqui agora, pra ficar bem legal o habitat delas. Porque esse finalzinho de porcentagem eu gosto de trabalhar com moita. Então vou colocar aqui algumas dessas plantinhas e tal, pra ficar bonitinho. Essa aqui tem um pouco mais... Ah, podia ter sido essa, né? Mas tudo bem. Vou pôr aqui, ó. No pé dessa árvore. O que mais que eu tenho de opção aqui? Vou decorar do lado de cá também, pra não ficar só de um lado só. Outra que eu quero pôr é essa aqui, ó. Vara de ouro médio, ó. Vou pôr aqui mais ou menos nesse local, porque... Pra dar um pouquinho mais de cor pro habitat, sabe? Musgo. Tá. Ah, eu até pensei em colocar, viu? Não vou mentir, não. Vou colocar um pouco de musgo aqui assim, ó. Na beira dessa árvore. Junto com um pouquinho desse matinho aqui, ó. Dessa samambaia, tá vendo? Embaixo dela, ok? E aí eu vou colocar essa vara de ouro pequena. Essa é a pequena? Meu Deus, é enorme. Aqui no cantinho. O que mais que tem de interessante? Queria dar um pouco mais de cor. Nossa. Isso aqui tá até colorido demais, né? Mas, por que não? Primeiro deixa eu pôr umas pedras, que aí... Nossa, mas as pedras eu vou ter que redefinir tudo, filtro. Vou colocar essas rochas tropicais. Deixa eu ver. Eu tinha uma outra rocha também nessa cor mais escura. Não, não. Vai aquelas lá mesmo. Uma coisa que eu já notei é que as pedras, elas são mais ou menos iguais. O que muda é somente a cor mesmo. Ó, vou pôr esse aqui em alinhar a superfície, porque eu quero fazer aqui com essa pedra, ó. Eu tô procurando outra pedra achatada aqui, mas eu não tô achando. Só tem essa, ó. Ah, essa aqui é outra, mas ela é igual daquele tipo. Eu não queria colocar... Fazer o seguinte, eu vou fazendo a decoração com essas aqui por enquanto, ó. Só vou ajeitar. Vou girando aqui pra ajeitar um pouquinho esse ângulo. Porque não tá muito bacana. Vou colocar um pouquinho mais pra dentro, ó. Gerardias... Não, não, não. Peraí. Ah! Achei a pedra que eu queria. É daquela mais pra baixo aqui mesmo, ó. Os outros tipos estão ali. Não sei por que tá separado, mas tudo bem. Eu não quero colocar muitas pedras, porque eu quero que as cabras consigam... Cabras. As antilocapras consigam subir aqui. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Um pouco de pedra com terra misturado. Será que elas vão conseguir subir do jeito que eu pus aqui? Acho que consegue, né? Eu fiz bem suave aqui, ó. Acho que em cima da casa já tá bom de pedra. Eu só vou pôr mais uma pedra por aqui assim, ó. Pra tipo dar uma... Fazer uma espécie de decoração. Deixa eu só achar outra pedra aqui que eu quero. É, não era bem isso não, mas acho que tá bacana. Ficou bonito. Ficou bem colorido, né? Deixa eu ver se eu não exagerei aqui, né? Não, ainda dá pra colocar mais planta. Então eu vou colocar mais planta aqui agora. Deixa eu filtrar de novo. Temperado, pradaria, continente, América do Norte. É isso, né? Isso. Tá. Eu queria poder dar um pouco mais de cor aqui. Aqui em cima eu não vou pôr, porque vai ficar bizarro. Essa aqui também é muito grande, ó. Deixa eu colocar algumas plantinhas aqui no meio dessas pedras. Pra ficar um visual mais bacaninha. E eu queria colocar aquelas coloridinhas, ó. Tá vendo? Essa aqui é bonitinha um pouco. Consegui colocar aqui assim meio baixinha. Não vai ficar muito exagerado. Fica um toque bem sutil. Deixa eu ver se tem algum outro vão que eu possa colocar. Talvez aqui. Hum, é. Tá bom. Ah, e aqui, ó. Show. Ficou bacana, né? Tem umas coisas que eu queria pôr, mas o jogo não vai me deixar colocar. Porque eu já vi que não é do habitat dela. Então, eu vou tentar adaptar com isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Isso vai ficar com um aspecto legal mesmo estando... Mesmo não sendo a planta correta, né? Acho que vocês já entenderam o que eu tô querendo fazer aqui. Tipo isso, ó. Será que fica um visual bacana se eu colocar por todo aqui o cantinho? Não tô estragando não, né? Bom, vou terminar de colocar e depois eu dou uma visão geral pra ver se eu curti ou não no fim das contas. Aí, como ficou? Ah, até que eu gostei. Ficou bom. Curti. Vai ficar assim. O lado de lá eu vou deixar sem, tá? Pra ficar... Não ficar muito repetitivo. Apesar de elas não pedirem água, eu tô querendo fazer um laguinho. Talvez aqui nesse canto, quem sabe, ó. Deixa eu pegar aqui o terreno e botar tipo um lago aqui, ó. Deixa eu só... É uma parada bem sutil aqui, tá vendo? Quase não dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar água. Não, ficou bem rasinho, na verdade. Não tá nem deixando por água. Pronto. Ficou bem... Bem rasinho, tá vendo? Vou colocar umas pedras aqui em volta pra dar uma decorada também. Obviamente, vou usar as mesmas pedras ali, né? Do... Que eu usei em cima da cobertura. Nossa, essa aqui tá muito grande, peraí. Olha só como tá ficando o laguinho, ó. Tá ficando bem maneiro. Agora só falta eu colocar algumas plantas aqui pra preencher os espaços vazios. Como aqui tem água, eu pensei em colocar uns musgos aqui, ó. Beleza. Terminei aqui o cenário das antilocapras. Olha só como ficou bacana. Olha o riozinho, como ficou. Ficou bem legal, hein? Ficou bem bacana. Eu vou dar play aqui agora pra ver o... Pra esperar o macho chegar. Infelizmente, eu não consegui suavizar essa curva aqui. Nossa, o Apollo não para de latir, velho. Bom, já deixa eu pôr também aqui as caixinhas para doações, né? Vou pôr três aqui, ó. Porque vai saber, né? Vou colocar o quadro informativo delas aqui também. Vou fazer o mesmo esquema, ó. Da TV aqui no chão, tá vendo? Assim não atrapalha. Bom, o que que faltou no habitat delas? Claro, a parte de enriquecimento. Deixa eu pegar aqui. Pra ver o que eu posso pôr. Olha, bola de agarrar. Elas gostam disso? Tá, vou pôr uma aqui e uma do lado de lá. Vou pôr um negócio... Nossa, olha onde que eu fui pôr. Eu fui clicar aqui. Sem querer que eu ia em cima do tronco. Camas e abrigos. Vou pôr aqui, ó. Prontinho, os forros já estão ali. E pra finalizar, eu vou colocar aqui essa água com tubulação. A água com tubulação eu vou pôr em um local que eles possam ver, os habitantes possam... Os visitantes possam ver. Comido eu vou pôr um médio, porque eu acho que não precisa de um grande, né? Vou chutar pelo menos, né? Que não precisa. Prontinho, coloquei nesse canto aqui. Agora é só dar play. Esperar o macho chegar, que não chega nunca, né, macho? Bom, pelo menos eu acho que eu coloquei o macho ali, né? Olha ele brincando aqui. Que bonitinho, gente. Espera aí, deixa eu pôr uma câmera normal aqui, na velocidade normal. Que gracinha ele levando o objeto. Olha só como pega certinho, olha isso. Ficou bem legal o habitat, hein? Curti. E cadê o macho que não chega? Espera aí, deixa eu ver. Será que pôs ali? Ué, troca de animais. Eu não coloquei o macho pra ir pra lá? Tô aqui esperando feito um besta. Ah, olha só, não foi, tá vendo? Olha o lag como que é. Complicado isso, né? Eu tinha agendado, a entrega apareceu como agendada. Bom, estranhei que tava demorando. Vamos ver se agora chega o macho, né? Ah, tá vindo lá, ó. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aí, aí a diferença, ó. Como eu falei, que ele tem chifres, o macho. E os pelos dele são mais escuros, tá vendo? Ó, o tratador já chegou pra pôr comida aqui pra eles. Top. Ficou legal. Enriquecimento não tem como eu melhorar muito. Deixa eu ver o resto aqui do abrigo, se tá num tamanho bacana. As plantas, tá, ficou ótimo. Tá no limite. Tá beleza. Ficou muito bom. Ih, vamos ver se a galera tá curtindo, né? O que que eles estão achando aqui? Zero, até agora não deram uma grana. Ô, tristeza, viu? Zero. Ô, louco, gente. Dá uma dinhinha aí. Mais antilocapas pra colocar aqui pra ficar maior o número de animais, né? Mas por enquanto é isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, por favor. Eu imploro muito pelo like, é muito importante. Que ajuda muito o canal a crescer e o engajamento dos vídeos também. A recomendação, enfim, para as pessoas que não são inscritas. E se você não é inscrito, não esqueça de clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Falou!